Para a gravação. Bom, vamos lá. A gente já tinha falado sobre esses, né? Apresentação dos compostos aromáticos aqui, policíclicos, né? Alguns retrocípios naturais, alguns sintéticos, alguns exemplos. As regras de aromaticidade. Fizemos alguns exercícios. Aqui, né? Quem que é aromático, quem que não é aromático. Esse exercício eu deixei para que cada um fizesse, né? Ontem. Então, esse composto aqui, ele é aromático, né? O primeiro aqui, né? Aromático e tem um benzeno que é aromático, né? Benzeno é aromático, então é um composto aromático. A piridina é aromática, né? Certo? É cíclico, todo mundo é sp2, aqui também, né? Cíclico. Esse aqui não é aromático porque, né? Ele tem um número ímpar de pares, tá? Aliás, o número par de pares. Um par, dois, três, quatro. Cada dupla ligação é um par. Então, é... Você podia dizer que é anti-aromático? Ele não é anti-aromático, tá? Porque acaba... Porque acaba... Essa molécula, por não obedecer a regra de Ruckel, então ela acaba dobrando. Ela não fica planar. Ela forma um tipo de um bote. Daí, ela já... Já rompe a regra de... De... Uma das regras, né? Que tem que ser planar. E daí já... Pra ser anti-aromático tem que obedecer todas as regras, menos a regra de Ruckel, né? E esse aqui, aparentemente, eu obedeci a todo, mas ela não é planar. Então... Ela acaba dobrando. É uma recessão. Isso daqui, sim, né? É anti-aromático. É anti-aromático porque temos um número par. E é cíclico, é planar. Não tem como a molécula ficar diferente. É planar mesmo. Não tem como ela não ser planar, né? Uma molécula muito grande, o ângulo aqui é maior que 120 graus, né? Então, o ângulo de uma SP2 é 120. Então, pra ele ficar em 120, esse ângulo aqui, a molécula se dobra pra cima, né? Ela não fica no plano. Ela se dobrando pra cima, ela consegue fazer com que os ângulos se aproximem dos 120 graus. Que é o ângulo normal de uma hibridação SP2. É a tendência dos carbonos SP2. Qualquer elemento SP2 tem 120 graus. Então, pra ele ter esse 120 graus, ela acaba se dobrando. Aqui não, né? Aqui a 120 graus não tem como haver dobra, né? Ela, na verdade, vai ficar com 90 graus, né? 90 graus é o ângulo interno. Vai ficar forçado, mas não tem como fugir disso. Não tem como aliviar esses 90 graus, ela dobrando, que ela vai ficar sendo 190 graus. Porque quando se dobra, sai do plano, o ângulo, ele diminui, ele não aumenta, né? Quando você tem algo que vai se fechando, né? Ele aumenta, ele diminui o ângulo. Então, serve... A dobradura serve pra diminuir os ângulos internos, né? Que é o caso aqui desse ciclo octa-tetraeno, né? Então, ele, dobrando, ele diminui os ângulos. É o que ele precisa fazer. Mas aqui não tem, né? Nesse composto, nesse pirânio, né? Nesse asa cíclico, né? Asa é nitrogênio. Ele não tem como dobrar pra diminuir, aumentar o ângulo, né? É 90 graus é isso mesmo. E é anti-aromático, porque ele não obedece... Ele obedece todas as regras, com exceção da Rucro, né? Temos dois pares de elétrons aqui, bem claramente, ó. Ah, ele pode colocar mais um par aqui, mas daí... Se o nitrogênio colocar mais esse par aqui do lado direito... Já tem um par do lado esquerdo, daí o nitrogênio passa a ser SP, né? Com duas ligações duplas, uma de um lado e uma do outro. Não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso porque ele para de ser SP2 e passa a ser SP. E outra coisa, uma ligação SP é linear. E aqui, esse daqui, está em um ângulo de 90. Como que ele ia passar para 180? De 180, que é um SP, para um 90, né? Que é o que está aqui, então... E para que isso, né? Isso aí ia fazer com que esse carbono da esquerda ficasse também com duas duplas ligações, né? Ia estourar o número de ligações do carbono da esquerda. Então, não tem jeito. Esse par de elétrons não tem como participar. Isso acontece toda vez que tem um nitrogênio com uma ligação Pi e um par de elétrons. Ele não tem como colocar um segundo par de elétrons no sistema, porque ele já está com um par de elétrons formando uma dupla aqui dentro, né? Então, não tem como ele colocar mais um par de elétrons no sistema, porque ele teria que ter duas duplas ligações. Agora, é assim, né? Esse par de elétrons não participa do sistema Pi. Ele está aqui e ele pode ser doado para um eletrófilo. Inclusive, um próton, né? Um próton é uma espécie carente de elétrons que pode vir capturar esse par de elétrons. Aconteceu aqui, protonou a piridina. A piridina continua sendo aromática, porque ela não perdeu os elétrons do sistema Pi. Ela perdeu o elétron que não estava sendo compartilhado, que não estava sendo usado. Não que tenha perdido, né? Ela está compartilhando com um próton aqui, né? Mas o sistema Pi não foi afetado. Então, ele continua aromático. Aqui nesse carbone também, porque a carga positiva ou negativa, ela não interfere no sistema Pi, né? Você continua tendo o sistema ciclo, SP2, planar, tal, obedece a regra de Rucco, tudo certinho. Aqui no boro, no boro, você tem todos os carbonos, né? Desse borano aqui, todos os carbonos são SP2, né? Uma dupla e simples, dupla e simples. O boro, só se resta saber o boro. O boro, ele é o quê? Ele pode ser um SP2 ou um SP2, não tem como ser outra coisa. Ele só tem três elétrons. Três elétrons, ele pode só colocar três elétrons, um em cada orbital SP2. Não tem como fazer diferente. Então, ele é SP2. É como o nitrogênio, né? O nitrogênio tem cinco elétrons. O nitrogênio ainda pode ser SP2 ou SP3. Mas, e até SP também, o nitrogênio. Mas o boro não. O boro só tem três elétrons. Então, o que ele faz? Ele só tem três ligações simples que estão aí. Não tem jeito de... Não tem par de elétrons para acrescentar, né? Na verdade, ele só tem três. Então, tá, as três ligações. O boro sempre é SP2. É como se fosse um carbocátion, tá? Enquanto o nitrogênio atua como se fosse um carbânio, o boro atua como se fosse um carbocátion. Ele só tem três elétrons. O carbocátion também só tem três. É um carbono que perdeu um elétron, tinha quatro, né? O carbono tem quatro, perde um, fica com três. O carbânio tem quatro, ganhou um, fica com cinco. Fica igual ao nitrogênio também. São cinco elétrons o nitrogênio tem. Então, o boro... Quando você vê um boro, você fala assim... Compara com um carbocátion. Então, se você tivesse um carbocátion ou um boro aqui, não existe, tá? Não tem elétron adicional pra jogar no sistema. Só tem dois pares. Tá todo mundo de liberdade no SP2, verdade? Todos... É planar, tal. Tudo é SP2, sim. Mas não obedece a regra de Ruckel. Só tem dois pares de elétrons. Então, é anti-aromático, tá? Esse borano aí é anti-aromático porque... Só desobedece a regra de Ruckel. Obedece as demais. Isso daqui, com esse nitrogênio, é parecido com... Isso daqui é como se tivesse um carbânio aqui, né? Daí você pega e começa a contabilizar os elétrons, né? Tem um par aqui, um par aqui, um par aqui. Já são três pares. Você não pode usar o par do nitrogênio, porque senão vai pra quatro pares. Daí desobedece a regra de Ruckel. Então, esse nitrogênio não tem por que ficar hibridado em SP2, pra colocar esse par de elétrons no sistema, porque não vai adiantar nada. Não vai tornar o sistema aromático. Aliás, vai tornar o anti-aromático, se ele fizer isso. Então, pra ele não se tornar anti-aromático, ele fica no SP3 mesmo. Por que que ele vai hibridar em SP2 e jogar esse par de elétrons no orbital PQ pra tornar o sistema anti-aromático? Se alguém tiver dúvida aí, tá, gente? Pode interferir aí, que a gente tiver alguma pergunta, tal. Eu tô indo rápido aqui, mas... Pode... Pode... É... Parar aí e perguntar. Olha aqui. Uma questão boa aí. Quem que me diz aí? Isso daqui é aromático? Esse cátion ciclopropeno, né? Não é ciclopropano, não é ciclopropeno, né? Porque tem uma dupla ligação. Então, é um cátion ciclopropenila, né? Ele é aromático, o cátion aqui, gente? Alguém pode me dizer? Vamos fazer uma enquete. Quem diz aí o... Primeiro. Quem que vai apostar que é anti-aromático? O aromático, né? Ninguém se manifesta? Eu acredito que ele seja... Que ele não seja aromático. Não seja aromático. Eu voto para que seja. Eu também voto que seja aromático. Acredito que não seja aromático, né? Acredito que seja o que está no exercício. É. Acredito que ele seja. É só seguir as regras, né? Isso aí. É planar, né? Daí eu falei que carbono que tem uma dupla ligação é sp2. Então, esse carbono do vértice inferior direito é sp2, o vértice esquerdo é sp2, porque tem uma ligação dupla, né? De um lado, ao menos, ou de outro. E esse carbocátion, o carbono com carga positiva no vértice superior, também é sp2, que eu falei que todos os carbocátion são sp2. Os carbânios podem ou não ser, depende, né? Daí de... Se for para ele tornar o sistema aromático, ele se torna sp2. Se for para tomar o sistema anti-aromático, ele não vai ser sp2, né? Ele vai ser sp3, que é normal de um carbânio ser sp3. É igual nitrogênio. Nitrogênio, a tendência dele, quando tem três ligações, é ser sp3. Mas os carbocátion são sempre sp2. Então, nós temos todos sp2. É o sistema cíclico, planar, portanto. E... E daí eu obedeço a regra de Ruc, só tem um par. Um par é um número ímpar de pares, né? Um par. Que é esse par que está aqui embaixo. Então, é aromático, obedeceu as regras. O elemento seguinte não é, porque agora sim, esse carbono do vértice superior aqui é um sp3, né? Ele só tem ligações simples. Então, o sp3 já é tetraédrico e tal. O oxigênio... Eu perdi muita questão dos exercícios, confundi nos nomes. Porque tem ciclopentano e esse ciclopropano. E como é parecido, eu falo, ah, meu Deus do céu, é um ou outro. Cara doidinha. Pela nomenclatura, né? Pela nomenclatura. É. Aí eu, ai, que ódio. Acontece. Isso aí é a familiaridade, né? Depois que se familiariza... É. Aí eu já não sei, não erro mais. Aqui agora a questão desse oxirano aqui, né? É que tem um oxigênio. O oxigênio poderia ficar em sp2. Se ele ficar em sp2, ele tem que jogar um par de elétrons no orbital p puro. Não tem como ele... Se você lidar o oxigênio no sp2, vocês vão ver que os elétrons vão ficar um elétron no sp2. Ele tem seis, tá? Um elétron no sp2. Outro elétron no sp2. Um par de elétrons no orbital sp2 ainda. E outro par de elétrons no orbital p puro. Não tem jeito. Tem que ficar um par de elétrons no orbital p puro. Se ele coloca um par de elétrons no orbital p puro, Ele já vai juntar... Ele vai começar esse elétron no orbital sp puro e participa no sistema p. Daí você tem que contabilizar eles. Então já tem um par aqui, né? Dos carbonos. Se você pegar mais um par de elétrons do oxigênio, Isso, se ele for sp2, automaticamente um par de elétrons fica no orbital p puro. E daí tem que contabilizar ele pela regra de Ruckel. Daí fica dois pares. Dois pares é o número par de pares, né? Então o oxigênio não pode ficar em sp2, né? Porque senão ele torna o sistema anti-aromático. Então por que ele vai fazer isso? Ele vai ficar em sp3 que é o normal dele, né? Quando ele só tem simples ligações. Qualquer elemento quando só tem simples ligações, Inclusive o carbono, o oxigênio, A tendência natural é sp3. No caso, o nitrogênio, ele pode ser, né? Ele pode hibridar em sp2 para favorecer a aromaticidade. Mas a tendência, o oxigênio, o enxofre, qualquer elemento pode se hibridar em sp2. E no caso do furano, por exemplo, do pirol, né? Do tiofeno. O oxigênio do furano, ele hibrida em sp2. Para colocar dois elétrons no orbital p, participar do sistema pi e contabilizar um número ímpar de pares. No caso, três pares no furano, né? No pirol, o nitrogênio faz isso também. Hibrida em sp2. Para colocar dois elétrons no orbital p puro e contabilizar, dá três pares em elétrons pi. O enxofre também, do tiofeno. Também hibrida em sp2 quando precisa. Mas num caso desse aqui, não tem porquê, né? Porque se ele fizer isso, ele vai acrescentar um par. Um par que já existe aqui na ligação dupla, dá dois pares. E daí vai tornar o composto anti-aromático. Não é verdade? Agora o nitrogênio, o boro aqui, ó. O boro, eu já falei, né? O boro é um carbocático. É como se fosse um carbocático. É isoeletrônico, né? De um carbocático. Ele tem o mesmo número de elétrons de um carbono que perdeu um elétron. O carbono tem quatro, quando perde um, fica com três. É o caso do boro. O boro, naturalmente, tem três. Se ele tem três, ele não tem elétrons para acrescentar, né? Ele só faz três ligações, que já são as três que estão aqui. E ele está em SP2, naturalmente. É como se ele fosse o carbocático do primeiro exemplo. Do ciclopropeno, né? Propenila, né? Então, é como se fosse a idêntica. Ele é o quê? É aromático, né? Tal como o cátion é aromático. Ele está em SP2, porque não tem como ele ser diferente. Então, os dois outros carbonos já são SP2, como a gente já falou. Existe só um par de elétrons, que é essa divulgação π aqui no sistema. Número ímpar, portanto. Tudo SP2, planar, um par de elétrons, obedece todas as regras. É aromático esse daqui. Agora, esse composto aqui com nitrogênio, esse aí é a mesma coisa do oxigênio, né? Não tem como, né? Se eu começar a contabilizar esse par de elétrons aqui como sendo de uma ligação π, né? De um orbital P puro, do nitrogênio. Se ele coloca esse par de elétrons, se ele hibrida em SP2, ele tem que colocar automaticamente esse par de elétrons em um orbital P puro. É o que faz o nitrogênio lá no indol, né? É o que faz o nitrogênio lá no pirol, né? Ele coloca esse par de elétrons em um orbital, né? É o mesmo que estaria acontecendo aqui, né? Então, ele não vai fazer isso, porque vai tornar o sistema anti-aromático. Ele continua, ele se hibrida em SP3, né? E daí o sistema é simplesmente não aromático. Certo? Não aromático. Se ele fizer uma hibridação SP2, ele torna o sistema anti-aromático. Não é uma tendência, né? A tendência é ser aromático. Ele faz hibridações, modifica a hibridação para ser aromático. Ele não vai modificar a sua hibridação para tornar-se anti-aromático. Ele vai tender a ser o que é naturalmente, um SP3, né? Certo? Elementos que não tem só simples ligações, a tendência dele é ser SP3. Ele só muda essa tendência se for para ser aromático. Então, ele só tem ligações simples, certo? Bom, acabamos essa parte de estruturas. Não te falamos bastante disso. Vamos começar as reações. Daqui para frente, a gente vai falar bastante de reação química, né? Eu acabei me estendendo muito com essa parte de estrutural aí. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, pode abrir o microfone e falar, tá certo? Bom, aqui é o mecanismo real das substituições eletrofílicas aromáticas. A palavra se chama substituição. Quem está sendo substituído aí? Alguém pode me dizer? Se é uma reação de substituição, alguém é substituído, né? Quem que é substituído? O hidrogênio. Hidrogênio. Perfeito, Matheus. O hidrogênio, ele, apesar de não ficar explícito, né? Ele está em cada um desses vértices aqui, tem um hidrogênio, certo? Então, quando... E se chama eletrofílica por quê? É uma substituição. Hidrogênio é uma substituição. Por que que se chama eletrofílica? E aí, Matheus? O senhor pode repetir? Por que que a reação é uma reação eletrofílica? Se chama substituição eletrofílica, né? De onde que vem essa eletrofílica? Eu acredito que seja por conta do ataque, né? Porque o benzeno que faz esse ataque na espécie, digamos assim. E não é uma adição porque a gente perderia a estabilidade, né? O ar, a ressonância. Exatamente. Está bem afinado, é isso mesmo. É uma substituição porque o hidrogênio é substituído por uma outra espécie. E é eletrofílica porque o benzeno, assim como as substâncias aromáticas que a gente viu, os heterocíclicos, policíclicos, né? Todos esses compostos aromáticos possuem aquela nuvem de elétrons pi, né? E aquela nuvem de elétrons pi é rica em elétrons, né? É óbvio, né? Então, é objeto de ataque de eletrófilos. Espécies carregadas positivamente ou deficientes de elétrons. Agente oxidante, né? Agente oxidante é aqueles que capturam elétrons, né? O oxigênio, a gente diz oxidante porque o oxigênio faz isso, né? O oxigênio é a espécie que mais captura elétrons, né? O oxigênio é oxidando as coisas, né? Então, agentes retiradores de elétrons são chamados de eletrófilos. E tem aqui um eletrófilo típico representado por um Y, um caractere coringa, né? Para uma espécie eletrofílica. Está carregado positivamente e se aproxima de um benzeno, que é uma estrutura rica em elétrons. Não só o benzeno, qualquer composto aromático tem essa característica de ser rico em elétrons, né? O sistema pi, formado por elétrons do orbital p, p puro, eles estão acima e abaixo do plano. Os elétrons que estão entre dois núcleos é como se fosse uma corda de violão esticada entre duas pontas, né? São muito presos, não conseguem ser retirados. Mas elétrons que estão acima e abaixo é como se fosse uma corda esticada, né? Que está acima ou abaixo. Então, ela está mais fácil de se romper, de sair do átomo, né? Esses elétrons p. Então, eles são ricos em elétrons, né? Os compostos aromáticos. E tem elétrons em orbitais mais afastados do núcleo. Mas são elétrons móveis, né? Eles ficam circulando aí pelo sistema conjugado. Então, eles atraem, né? Os eletrófilos são atraídos por isso. Daí, quando um eletrófilo se aproxima e captura um desses pares de elétrons, de um desses vértices, né? Se liga a um dos carbonos, tá? Se liga sempre a um dos carbonos. Se liga aqui nesse vértice, por exemplo, mas poderia ser em qualquer outro, né? Automaticamente, aqui ficou... deixamos o hidrogênio em evidência, né? O hidrogênio não está em evidência, colocamos o hidrogênio em evidência. O hidrogênio ficou lá para trás do quadro, né? Está essa linha pontilhada aqui. E o eletrófilo ficou acima do plano, né? Do ciclo. Porque esse carbono agora é um carbono SP3. Um carbono SP3 é tetraédrico. Como se fosse um tripé, né? Um pé assim, outro pé assim, não. Duas forquias invertidas, né? Esses dois traços do benzeno estão no plano do quadro. O hidrogênio está para trás e o Y está para frente do quadro. Então, virou um sistema tetraédrico aí. E a carga positiva se forma adjancente à posição da entrada do eletrófilo. Hoje se forma na posição orto, hein? Do lado esquerdo ou do lado aqui abaixo, né? Aí se formar adjancente. Porque essa dupla pode estar... Desse jeito ela pode estar alternada diferente, né? Aí se formaria... Se eu tivesse colocado as duplas alternadas de forma diferente, a dupla estaria na vertical aqui, né? E a carga positiva se formaria aqui adjancente também. Então se forma sempre de forma adjancente, na posição orto, a carga positiva. E por fim daí vem, assim como existe um eletrófilo, num segundo momento, aqui um cátion, né? Se existe um cátion tem que haver um ânion correspondente. Nunca um cátion está sozinho. Então tem que haver um ânion. Daí o ânion vem e retira o próton. Sai o próton, né? Sai o hidrogênio. O hidrogênio sempre é fácil de sair. É uma espécie... O hidrogênio dos elementos não metálicos, né? Ele é o que tem menos afinidade eletrônica. Então ele perde os elétrons com muita facilidade. Ele seria um metal quase, né? Ele perde elétrons com muita facilidade. Tanto é que ele está na família 1A lá dos metais alcalinos, né? Ele é um não metal, mas tem muita facilidade em perder elétrons. Então sai o hidrogênio. Você poderia perguntar por que não sai o Y, né? O Y não sai. Por que ele não sai? O que sai sempre é a espécie que tem mais facilidade. Uma ligação... Pode acontecer do Y sair também. Mas depende, né? Veja bem. Teria que sair um Y e deixar o par de elétrons, né? Para ele sair na forma de um Y positivo, né? Um cátion, um Y. Ele tinha que deixar os elétrons. Se ele for uma espécie que tem mais afinidade que o hidrogênio, e é isso que eu falei que o hidrogênio é fraquinho, se o Y tiver menos afinidade que o hidrogênio, não tem porque ele perder os elétrons, sendo que o hidrogênio perde com mais facilidade que ele. Então quase sempre o hidrogênio é que vai sair. O hidrogênio vai sair porque o hidrogênio tem menos capacidade de manter seus elétrons, né? E o sistema pi está requerendo esses elétrons para restaurar a aromaticidade. Então a tendência seria sair o Y, né? E deixar os elétrons para restaurar a aromaticidade. Ou sair o hidrogênio deixando seus elétrons para restaurar a aromaticidade. Então o hidrogênio sai na forma de um H+, o próton, né? Deixa os elétrons aqui para restaurar a aromaticidade. E a substituição se conclui, né? Havia um hidrogênio naquela posição e agora existe um eletrófilo representado por Y. Se poderia perguntar também por que esse ânion não vem e se liga aqui na carga positiva, né? A de jancente. É porque a saída do hidrogênio é muito rápida, né? Praticamente não dá tempo. E segundo, a carga positiva, ela fica distribuída, ela não fica localizada, né? Ela fica deslocalizada aqui pelas várias posições, né? Ela está conjugada com o sistema pi ali, restante, né? Então ela fica se movendo de localização. E normalmente, esse ânion é um ânion estável, ele não tem força para ficar ligado lá, compartilhando elétrons com o benzeno, né? A tendência dele é receber os elétrons, né? Não devolver os elétrons. Então ele, na verdade, esse hidrogênio sai, né? Forma de um H+, mas se forma um ácido. O ácido fica na forma ionizada. O Z normalmente é uma espécie que não quer doar elétron, ele é um ácido forte. Então ele tende a ionizar, formar o próton, aí o próton fica solto na solução, né? Ele fica como contraíon, mas não fica ligado ao hidrogênio. Fica como contraíon, estabilizando o cátion, né? Como quando a gente coloca ácido clorídrico na água, né? Não é necessariamente o hidrogênio ficar ligado com o cloro. O cloreto não quer compartilhar elétrons com o hidrogênio, porque o hidrogênio não tem força para ficar compartilhando elétrons com o cloro. O cloro tem muita afinidade eletrônica, o hidrogênio tem pouca. Então a tendência é o cloro ficar com os elétrons do hidrogênio. Mas nem por isso o hidrogênio não sai, né? Fica lá em solução. Então sai um próton, tá? Sai um próton aqui que passa a fazer, ser o contraíon desse ânion aqui. Não acontece o ataque porque, né? Como a gente falou, esses ânions não gostam de doar elétrons. Normalmente eles não querem doar elétrons. Mas a saída do hidrogênio é muito mais rápida. A carga positiva fica deslocalizada. Fica mais fácil sair aqui do que o Z achar um lugar para entrar aqui. Bom, está aí a regra geral da substituição eletrofílica aromática. Substituição eletrofílica aromática, abordagem sintética de distribuição eletrofílica. Aqui a gente tem que lembrar sempre, gente, agora vamos começar a entrar num assunto novo. Acho que tudo isso vocês já viram, inclusive, lá nas aulas, né? Aqui a gente vai lembrar que quando você ver um composto, um benzeno, se você quiser fazer uma reação de substituição eletrofílica aromática, você pega um eletrófilo, né? Coloca em presença do benzeno e esse eletrófilo se liga ao benzeno, substituindo o hidrogênio. A gente já viu isso, acabou de ver. Então, faz uma seta como essa mostrando a reação sintética, né? De obtenção desse composto substituído aí. Mas, se você quiser analisar de forma retrossintética, você tem que fazer o contrário. Quando você vê uma molécula com algo ligado ao benzeno, você tem que lembrar que esse algo foi ligado ali através de uma reação de substituição. Então, você tem que pensar de trás pra frente, né? Você tem que ver que a via, se existe algo ligado ali, você pode ter imaginado que isso veio de uma reação de substituição eletrofílica aromática em que o Y foi, né? Bem simples, é só pensar isso de forma retroativa, tá? É bom se fixar nesse ponto aí que a gente vai, daqui pra frente, vai trabalhar muito o conceito de retrossíntese, né? E você vai ter que identificar os pontos de retrossíntese, né? Analisar as reações químicas de ponto retroativo. Então, quando você vê uma molécula de benzeno ligado a um algo, né? Substituído, você tem que lembrar que você pode cortar essa ligação e imaginar que esse composto, né? Substituído veio de uma reação entre o benzeno e um eletrófilo. Simples, né? É só ver isso de maneira retroativa. Então, tá. Olhando desse jeito, se eu perguntar pra você como sintetizar qualquer um desses compostos que estão aqui, ó, em volta desse ciclo, né? Nós temos vários compostos. Se eu pegar um deles qualquer aqui, por exemplo, esse aqui, o número 12, né? Como que eu sintetizaria o número 12? Você tem que fazer o seguinte, cortar essa ligação entre o benzeno e a carbonila aqui e imaginar que isso veio de uma reação de substituição eletrofílica. Se você quer saber como que eu sintetizei o nitrobenzeno, tem que cortar a ligação e saber que veio de um benzeno que reagiu com o grupo nitro. Então, você tem, são todas, algumas, né? Deve ter mais, hein? Essas são as principais reações de substituição eletrofílica aromática. E agora, quando eu colocar daqui pra frente um produto, você tem que analisar como que você obtém ele. E você vai analisar como obtém ele através de uma reação dessas retroativamente. Certo? Então, é muito fácil. O conceito é muito fácil. Então, esse quadro aqui é importante que quando saem os exercícios, você vai ter que vir aqui conferir qual dessas reações você vai precisar usar pra fazer o composto desejado, tá? Então, é o tal do... daqueles joguinhos de montagem, né? Você vai montando as peças, né? Isso aqui é uma das formas de você encaixar as peças, né? Você pode encaixar um iodo no benzeno, um cloro, um bromo, um grupo aso, né? De aso, uma forma mila, né? Um cloro metileno, um hidroximetileno, um ácido carboxo, né? Um grupo fenóxido, né? Um sulfônico, um ciclohexil, um grupo acil, né? Um grupo oxo aqui. Enfim, todos esses compostos a gente pode pensar uma maneira de introduzir daqui pra frente que você já tem como pensar isso. Aqui, vamos lá. As reações pra introduzir bromo, substituições eletrofílicas, você pega o bromo e usa, né? Um catalisador, que é o brometo férrico, né? Aí vai acontecer aquele procedimento, que a gente já mostrou lá. O catalisador tem função de quebrar a ligação bromo-bromo, são dois átomos de bromo ligado, quebrar de forma que forma um bromo positivo e um bromo fica negativo, ligado ao ferro, tá? O ferro, né? Com carga mais três aqui, ferro três, né? Férrico, né? Ele tem a capacidade de quebrar, roubar um par de elétrons do bromo, né? Fazendo com que a ligação bromo-bromo se desestabilize e forme um bromo positivo. Esse bromo positivo é que vai, é nosso eletrofílico que vai acabar fazendo aquele processo que fez o Y lá, agora mesmo, né? O Y, seria o nosso Y, né? Aí quando o hidrogênio sair, o hidrogênio vai ficar com o bromo negativo que estava ligado ao ferro. O ferro fica ligado com o bromo negativo, forma um bromo positivo, um bromo negativo. É uma quebra heterolítica, né? Então, um dos bromos fica com os elétrons, o outro fica assim. E aí forma ácido bromídico. Essa é a reação 1, tá? Cloro, você usa também o cloreto férrico, tá? Faz a mesma coisa. Daí acontece a submissão do cloro. O iodo, você usa ácido nítrico. É um agente oxidante que faz também com que o iodo se quebre de forma heterolítica, né? Gerando um iodo positivo. É uma espécie positiva que ataca também. Tá certo? Aqui a gente colocou 2-benzeno porque a reação acontece com os dois átomos de iodo, né? Reação 3. Reação e submissão eletrofílica aromática ainda. Nitração, sulfonação e dessulfonação. A nitração, você faz uma mistura de ácido nítrico com ácido sulfúrico. Quando você coloca o ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico, o ácido mais forte, que é o sulfúrico, o protona, o ácido mais fraco, que é o ácido nítrico. Ao protonar ele, sai uma molécula de água e forma um gás, né? Chamado, um cátion, forma um cátion chamado ionitrosônio. É um NO2 positivo. Esse NO2 positivo é que vai atacar o benzeno, que vai substituir, né? É nosso eletrofílico, tá? E sai uma molécula de água, que é um próton daqui, né? Que vem do ácido sulfúrico, vem um próton. Um outro próton é do ácido nítrico e um dos oxigênios do ácido nítrico forma água, tá? E daí forma o NO2 que ataca ali. Reação 4. Reação 13, que já foi mostrada lá atrás, você pega uma mistura de ácido sulfúrico com gás trióxido de enxofre, anigrido sulfúrico, né? O SO3 é anigrido sulfúrico, trióxido de enxofre. É a única reação reversível, tá? É a única reação reversível aqui. Ela acaba... O grupo SO3, ele tem uma tendência muito grande de retirar os elétrons, né? Então ele acaba quebrando a ligação aqui e ficando com os elétrons de novo. Né, querido? Ele não tem uma tendência muito fácil de doar elétrons. Ele tende a quebrar as ligações e ficar com os elétrons. Então, quebra-se a ligação, a reação retrocede. E um H⁺ do meio, na verdade, um H⁺ do meio vem e ataca. Tem que ter muito ácido. Ao ter muito ácido e não ter quem fica com esses H⁺, existe muito H⁺ no meio e ninguém quer ficar com esses H⁺. Quem teria que ficar com esses H⁺? Esse é do ácido sulfúrico, não quer esses H⁺. Ele quer doar H⁺, não quer receber H⁺. O SO3 também não quer receber H⁺. Então, esses H⁺ acabam atacando o benzeno de volta e fazendo a reação retroceder. Excesso de H⁺ no meio. Notem, é reversível, tá? Quando você vê uma reação reversível, você pode trabalhar as condições reacionais para fazer com que o desequilíbrio vá para a direita ou para a esquerda. Se você não faz nada, a reação entra em equilíbrio. A cada instante está se formando essas moléculas, mas ao mesmo tempo há uma reação reversa que está destruindo essas moléculas. Aí chega um momento que a quantidade de moléculas que está sendo construída e destruída é igual e a coisa fica em equilíbrio. Isso se chama equilíbrio dinâmico porque não significa que as mesmas moléculas estão iguais sempre. Tantas moléculas estão se degradando num sentido, outras tantas no outro sentido e chega um momento em que as quantidades se estabilizam, né? Depois que uma certa quantidade de ácido benzeno sulfônico se forma, ele para de se formar porque atingiu uma quantidade necessária para que a reação no sentido inverso ocorra. Se você quer que essa reação venha para o sentido de formação do ácido sulfônico, você tem que eliminar a água, por exemplo. Se você eliminar a água que vai se formando nesse meio reacional, ela não estando presente, ela não tem como fazer com que a reação retroceda. Então você tem que eliminar algum método para eliminar a água. Você pode aquecer a reação, fazer com que a água evapore, possa usar algum reagente que destrua a água. O SO3, por exemplo, ele tem a propriedade de reagir com água e formar ácido sulfúrico. Então é por isso que eles borbulham o SO3 na reação. O SO3, que vai sendo borbulhado, é um gás, vai reagindo com a água que vai se formando e vai transformando essa água que vai se formando em mais ácido sulfúrico. Isso impede que a reação retroceda, né? Vai se formando água, né? Mas a água vai reagindo com o SO3 que é colocado em excesso aí. É um gás que eles vão borbulhando. Esse ácido sulfúrico usado se chama ácido sulfúrico fumegante, que está, além de ser super concentrado, ele está soltando fumaça, fumegante. E essa fumaça é o gás SO3 que é borbulhado no ácido sulfúrico para deixar ele saturado, para eliminar toda a molécula de água que possa existir ali. Porque existe um problema também com o ácido sulfúrico. Ele é muito higroscópico. Então, toda a umidade do ar que está em contato com a superfície do ácido sulfúrico, que é um líquido, acaba sendo absorvido. E essa água vai para dentro. Se você colocar um frasco aberto de ácido sulfúrico em um recipiente fechado, você vai medir a pressão interna, nós temos os manômetros, pegar o manômetro lá e medir a pressão interna do recipiente, você vai ver que a pressão interna vai começar a cair. Por quê? Porque o vapor de água que existia dentro da campânula vai sendo absorvido pelo ácido sulfúrico, que daí vai eliminando o vapor de água lá dentro. Se elimina o vapor de água, vai eliminar a pressão. A pressão vai começar a cair. Porque um dos gases que formava a pressão interna era a água, o vapor de água. Isso acontece com o ácido clorídrico. Quando a gente está fabricando o ácido clorídrico em um sistema de gás, o gás clorídrico absorve a umidade com uma versatilidade impressionante. Daí a pressão cai, desequilibra todo o sistema de pressão ali por causa da água, da umidade que está sendo absorvida pelo ácido clorídrico. Então, é isso. É uma reação reversível. É só colocar água. Se você colocar um excesso de água, você faz a reação retroceder. Se você retira a água, você faz a reação avançar. Para a direita, no caso. Tem outra reação aqui. Então, quando a gente... A gente tem que ver essas reações químicas de dois pontos de vista. O ponto de vista sintético, que é... Você pega o benzeno e um eletrófilo e obtém o composto do benzeno substituído. No caso aqui, a gente só está vendo monossubstituições. Mas é muito raro que um composto, uma vez que tenha sofrido a primeira substituição, havendo benzeno e havendo reagentes, que não consiga... entre um segundo substituinte no que já recebeu a primeira substituição. Por exemplo, você coloca benzeno lá, mil moléculas de benzeno na presença de mil grupos cloreto, iodeto, cátions iodeto. Vai acontecer do benzeno ir gerando clorobenzeno. Esse clorobenzeno estando presente, pode encontrar outro cloreto e obter o diclorobenzeno, o triclorobenzeno. Então, não tem como... Como você faz para evitar que um composto seja só monoclorado, monossubstituído, não polissubstituídos. Começa a formar subprodutos, né? Dissubstituído, trissubstituído, polissubstituído. Você coloca um excesso de benzeno. A reação química, para acontecer, precisa que aconteça um choque entre o eletrófilo e o benzeno. Se existir muitas moléculas de benzeno, é muito mais provável que um benzeno se choque com... Que esse eletrófilo vai se chocar com um benzeno que ainda não foi substituído. Agora, se você colocar pouco benzeno e começar a aumentar a concentração de eletrófilos, é claro que o benzeno vai se substituir e logo vai começar a acontecer choques entre benzenos já substituídos, monossubstituídos, que se chocam com eletrófilos sofrendo uma segunda, terceira substituição. Então, você tem que colocar um excesso de benzeno para evitar que benzenos monossubstituídos se choquem com os eletrófilos. É uma competição, né? Na verdade, é caótico, né? Então, pode acontecer de tudo ali. Sempre coloca o benzeno, no caso desse, você colocaria o benzeno como solvente. O produto substituído tem um ponto de ebulição mais alto. O benzeno, por não ser substituído, tem massa menor. Daí, na hora de evaporar, o benzeno é evaporado e o produto substituído fica. Então, depois que a reação acaba, você consegue eliminar o benzeno que você colocou em excesso e fica com o produto desejado. Bom, uma acilação de Friedelcraft. Friedelcraft, quando você coloca cloreto de alumínio com cloreto de acila, aqui é um cloreto de acila, tá certo? Opa! tá aqui o cloreto de acila, tá? O grupo acila é o carbonilo ligado a uma cadeia carbônica que se chama acila. Então, cloreto de acila. Você coloca o cloreto de alumínio na presa do cloreto de acila, o cloro sai daqui e se liga no alumínio. E ao fazer isso, ele leva o par de elétrons, sai na forma de cloreto, né? E deixa o carbono positivo. Esse carbono positivo é nosso eletrófilo. Então, a função do cloreto de alumínio aí é quebrar a ligação, né? Retirar o cloro. Ao retirar o cloro, o carbono fica positivo. Ficando positivo, ele é nosso eletrófilo. Ele vai lá e captura os elétrons do sistema pi e acontece aquela substituição eletrofírica já descrita. Então, você teve aqui uma acilação de Friedelcraft porque o que saiu foi o cloro e o que ficou foi o macio. Você pode ter uma alquilação de Friedelcraft. Quando você tem o cloro ligado a uma cadeia carbônica, né? Esse R aí representa uma cadeia carbônica qualquer. Não esqueçam, o R pode ser uma metila, uma etila, uma propila, uma butila, pentila, hexila, né? Epitila, nonila, enfim, todo, isobentil, isobutil, isopropil, qualquer um, uma cadeia, um radical carbonilado, tá? Esses R aqui. Então, ele vai, quando o cloro sai, o cloro é muito eletrofílico, ele sai levando os elétrons. Ele pode, né? Para facilitar essa quebra da ligação e o cloro sair, é que a gente coloca o catalisador. O catalisador se coordena com, né? O alumínio aqui com três cargas positivas, o alumínio está ligado com três cloros, então o alumínio fica muito eletrofílico, coloca a carga positiva sobre ele. Então, ele chega aqui nesse cloro e puxa os elétrons do cloro. E o cloro já tem afinidade eletrônica elevada, quando se alinha, né? Com o alumínio, fica ainda mais e acaba quebrando a ligação. Na verdade, aqui o que acontece é que o alumínio se liga, na verdade, com o oxigênio, tá? E daí, quando o par de elétrons sobe aqui com o oxigênio, né? acaba acontecendo uma reação por essa via. Mas acontece uma substituição eletrofílica aromática através dessa reação. Vejam só, se você tem uma reação chamada Gatemin-Coh, essas seções 15 e 13 é do livro, tá? Do livro do Paula Bruce, que a gente usou lá nas apresentações. Se alguém quiser ler os detalhes, é só ir lá na sessão e obter maiores informações. Mas chega o ácido clorídrico na presença de monóxido de carbono, o H+, do ácido clorídrico, ataca o oxigênio do monóxido. Daí, o oxigênio ficando positivo, ele acaba transferindo a carga para o carbono. Esse carbono ficando positivo, ele ataca o benzeno e acaba acontecendo a aliviação aqui. Certo? E daí, você tem a formação do benzalderido. É usado catalisador e alta pressão, né? Porque aqui nós temos o ácido clorídrico que é um gás, temos o monóxido de carbono que é um gás e o benzeno que é um líquido. Mas ele se aquece, tudo isso passa para o estado gasoso, você usa um catalisador de clorídrico e alumínio e a reação também, né? Ou, se não, um clorídrico de pobre, né? O clorídrico de pobre 1, né? Porque existe o clorídrico cóprico e cupruso, né? Esse que é o cupruso, tá? Tem a alquilação com o reagente Gilman que é um cuprato, né? Um organo lítico, né? Um sal de cobre e lítio. Ele também é usado para substituir um bromo por um R, né? Seu R teria que estar ligado ao cobre aqui. Então, toda vez que você ver isso aqui, você obtém essa alquilação por, né? Ferdeu-Craft, que está aqui, né? Usando o clorídrico de alumínio ou usando a reação de Gilman. Você obtém um R aqui também. Tem também a introdução de um R, substituição, tá? Só que lá em Ferdeu-Craft a gente tem esse parte do benzeno, né? Note que você tem esse parte do benzeno limpinho. Você introduz o R. E aqui, no caso, você faz uma substituição não de hidrogênio. Aqui já não é uma substituição eletrofílica, tá? Isso aqui já é uma substituição do tipo nucleofílica. Sai o bromo e entra um R no lugar. E aqui também é uma substituição não é mais de hidrogênio, é de bromo. Sai o bromo e entra um R no lugar. E aqui de novo. Essa aqui é uma de Suzuki, né? Essa aqui de Styler. Usa um estanho, né? Você falou de estanho, é estanho, tá? Essas reações que usam estanho não são muito bem vistas pela indústria farmacêutica, pois o estanho ele é cancerígeno, né? É um composto organotórico, muito tóxico, né? É organometálico de metal pesado. O estanho é um metal pesado, então o pessoal não gosta de trabalhar com estanho. O pessoal não gosta de trabalhar com estanho. Então ele não é bem visto pela indústria química. Toda vez que utiliza então estanho ou jumbo, essas coisas, porque inclusive esses estanhos, né? era usado como aditivo na gasolina para aumentar a octanagem. A octanagem é o conteúdo de octano, né? Que está aí na gasolina que é uma mistura de hidrocarbonetos. E daí eles padronizaram a energia da gasolina com base no octano. Então quanto mais octanagem significa que tem mais energias valores energéticos com base no octano. Uma vez a mais, duas vezes a mais, enfim, uma maneira de mensurar, né? o quão energético é uma mistura de gasolina quando comparado com octano. Octano seria um hidrocarboneto só com oito carbonos. Então eles usavam estanho para aumentar o octanagem, mas daí começou uma campanha, né? Nos Estados Unidos foi famosa isso aí, foi para o Congresso, o pessoal discutiu a indústria de petróleo contratou cientistas muito caros para mostrar que não tinha nada a ver e tal, que não era o problema. Tentando, né? Essas disputas científicas sempre houveram, né? E sempre houve gente que financiou, pagou trabalhos para... Isso foi muito forte nos Estados Unidos, em Narópolis e tal. Aqui nossa ciência não... Nem para o bem nem para o mal, né? Entra muito em polêmica, né? Mas lá quando acontecem essas questões eles usam muito cientistas para para contrastar, né? E para demonstrar que a coisa segue as boas intenções dos fabricantes, né? Existem trabalhos até dizendo que o cigarro fazia bem para a saúde e tudo mais. Bom, coisas assim, né? interesses econômicos. Mas o estanho ficou comprovado, né? Eles tiraram, né? O estanho, o chumbo da gasolina porque realmente fazia mal. Assim como o cigarro também ficou demonstrado que fazia mal e a indústria tabagista teve que aceitar que fazia mal mesmo, né? Daí começou a haver uma campanha aí para alertar, né? O público, né? Para não consumir. Notem que aqui são reações de substituição ainda mas não são mais do tipo que substitui hidrogênio. Está substituindo bromo, né? Eu estou para dizer que isso aqui já são substituições do tipo nucleofílica aromática, né? Vamos lá. Reações de substituição eletrofílica aromática isso sim essas aqui são eletrofílicas. Quando você tem um alceno vai ter um alceno e você usa um ácido o H+, né? É uma espécie eletrofílica o H+. Por que o H+, não ataca o benzeno? Ele ataca ele ataca e substitui o hidrogênio do benzeno então o hidrogênio do benzeno sendo substituído por outro hidrogênio de um H+, não muda nada então isso não é que não aconteça não gera modificação. Agora quando esse H+, ataca a insaturação de um alceno o que acontece? Aqui está aqui a insaturação vem o H+, ataca forma um carbocático no alceno esse carbocático por sua vez vai esse vai atacar o benzeno e vai dar produto diferenciado eu coloquei o ataque aqui mas o hidrogênio em evidência eu coloquei do outro lado mas depois eu coloquei aqui no lugar certo então o hidrogênio tinha que estar aqui do lado esquerdo mas daí acontece o ataque eletrofílico desse carbocático é um carbocático secundário é mais estável que o primário tá certo acontece a eliminação do hidrogênio aquele esquema que a gente desenhou lá no início da substituição eletrofílica aromática e temos um produto então toda vez que você vê um isso aqui é um grupo R também aqui está sendo mostrado o mecanismo de obtenção de uma substituição do benzeno um alquil esse grupo em azul aqui é um alquila um R ligado ao benzeno então é uma é uma forma de você introduzir um grupo R no benzeno também já vimos várias maneiras de introduzir uma cadeia carbônica no benzeno quando alguém chegar para você porque aí a gente começa a ver a parte de exercício parte de de cobrança tá não só na forma de exercício aqui mas na forma de atuação profissional depois na sua pesquisa no seu trabalho de laboratório se você tem no seu laboratório que fazer síntese o que normalmente acontece alguém chega com uma molécula complexa como essa aqui vamos supor não chega a ser tão complexa mas já dá para vender a ideia chega com essa molécula aqui né é daí ele fala como que eu sintetizo isso eu quero que você me prepare essa molécula que eu não tenho para vender no mercado não encontra muito caro daí que você tem que pensar que essa molécula veio de uma dessas reações tem que pensar de forma retrosintética ninguém vai chegar lá com os reagentes eu quero saber o que você faz com esses reagentes ele chega lá com um produto final uma molécula complexa e diz que quer obter aquela molécula às vezes a molécula nem está desenhada num papel foi uma sugestão ou foi encontrada numa planta ou foi encontrada num micro-organismo só que foi encontrada tão pequenas quantidades e tão difícil de obter que ele quer obter de forma sintética em grande quantidade de forma controlada você pode ter flexibilidade mudar fazer o que você quiser então é assim que a gente tem que imaginar estou mostrando a reação mas essas reações químicas tem que ser analisadas nos dois sentidos dos reagentes dos produtos mas você tem que imaginar no sentido reverso também do produto para os reagentes tem que pensar de forma retrosintética para cada uma das reações tem que ser visto desses dois pontos de vista olhar nos dois sentidos não esqueço essa reação 24 outra coisa que se pode fazer é um álcool um álcool qualquer aqui nós temos o isopropanol o secpropanol o álcool de cereais se não me engano o álcool álcool de relogeiro que o pessoal usa então se você colocar um ácido sulfúrico na presença de um álcool qualquer vai acontecer essa reação também aí você pode ficar pensando qual o mecanismo como que isso qual é a mágica por trás disso como que acontece onde que surge como que surge o eletrófico aí né tá certo como que surgiu o eletrófico alguém poderia me dizer se alguém pudesse me adiantar eu ficaria muito feliz né eu acredito que seja eliminação através da liberação de água né muito bem muito bem o que acontece aqui no mecanismo é que quando você coloca um ácido forte como um ácido sulfúrico na presença de um álcool o H mais vai atrás dos elétrons é um eletrófico o H mais gosta de elétrons então o ácido sulfúrico ele tem essa característica de liberar H mais um ácido forte que tendência disso acontecer muito é muito forte também então esse H mais poderia atacar o sistema pode ataca só que um H mais atacando o sistema ele vai substituir um H que já está lá por outro H que está entrando né que é o H mais então não acontece nada mas quando o H mais ataca onde mais o H mais pode buscar elétrons só existe um lugar aí com exceção do sistema onde existe elétrons disponíveis que é os pares elétrons não compartilhados do oxigênio o oxigênio tem dois pares elétrons não compartilhados o cloro o halogênio tem três pares elétrons não compartilhados o nitrogênio só tem um par de elétrons não compartilhados mas aqui o oxigênio tem um par daí um dos pares eu coloquei em evidência aqui vem o H mais e pega quando isso acontece o oxigênio não gosta de doar elétrons não gosta de doar elétrons é uma espécie muito eletrofílica é uma gente muito oxidante gosta de elétrons aí o que vai acontecer ou ele devolve esse esse H mais ele recebe vai embora não quero vai embora H mais e show e volta a ficar com os pares de elétrons que ele já tinha a reação é reversível de fato é mas uma das coisas que acontece ele quebra a ligação oxigênio carbono e gera um carbocátion também então as muitas vezes que vai e vem o H o oxigênio é protonado ele desprotona ele libera o próton é protonado ele libera o próton uma hora ele quebra a ligação carbono-oxigênio quando isso acontece gera um um carbocátion esse carbocátion sim se ele atacar o benzeno ele vai fazer uma substituição eletrofílica aromática e está aí aconteceu a formação do produto é um R esse em azul é o isopropano o secpropano é um composto aromático é uma reação de substituição eletrofílica aromática e você tem um grupo R um alquilo dependendo do álcool que você usar você vai obter um produto desejado você tem que lembrar na hora de aparecer um exercício com uma molécula diferente você tem que lembrar desses mecanismos todos aí de reações para introduzir os substituintes que você quer que seja substituído o composto substituído final o produto que você deseja sintetizar agora acontece o seguinte se durante a formação de um carbocátion o carbocátion for um carbocátion primário então por algum desses mecanismos já descritos se formar um carbocátion primário o carbocátion primário ele tem uma tendência de sofrer rearranjo rearranjo de carbocátion isso é uma coisa importante a ser levado em consideração rearranjo de carbocátion então se o carbocátion inicialmente estava na posição do carbono primário o carbono primário é aquele carbono ligado a apenas um carbono carbono secundário é aquele carbono ligado a dois outros carbonos carbono terciário é um carbono ligado a três outros carbonos e um carbono quaternário é um carbono ligado a quatro outros carbonos então se for um carbocátion primário significa que está sob um carbono primário não existe carbocátion quaternário porque daí teria que ter um carbono com cinco elétrons para ter ficado ainda com quatro não tem jeito mas carbocátion terciário existe secundário existe e carbocátion zenário também existe que é a metila a metila não está ligada a nenhum carbono só hidrogênio é o metano então seria um zenário bom esse carbocátion primário sofre um rearranjo um hidreto um hidrogênio levando seus dois elétrons se chama hidreto porque é um hidrogênio negativo tudo que acaba em eto são ânions cloreto cloro negativo floreto floro negativo brometo bromo negativo iodeto cianeto sulfeto tudo negativo então hidreto sai um hidreto daqui levando essa ligação esse par de elétrons e se move para o carbono primário e a carga positiva se desloca de posição porque um desses elétrons que o hidrogênio está levando era do carbono então se ele está levando um elétron do carbono da posição secundária esse carbono da posição secundária vai ficar positivo então ele leva e neutraliza a carga positiva da posição primária e a carga positiva se muda para a posição secundária isso acontece de forma espontânea e é muito rápido assim que o carbocátion se forma um hidreto vizinho pula pula e a carga positiva muda de lugar por que? porque o carbocátion secundário é mais estável por que o carbocátion secundário é mais estável por que ele tem um fenômeno chamado hiperconjugação em que as elétrons sp2 sp2 sp3 no caso dos carbonos vizinhos ao carbocátion ajudam a estabilizar a carga positiva os orbitais e aqui o carbono secundário está cercado de dois outros carbonos esses dois carbonos tem hibridações sp3 então esses orbitais sp3 que estão vizinhos a carga positiva transferem densidade eletrônica para a carga positiva estabilizando essa carga e na ponta não acontece só tem um vizinho carbono sp3 e no meio ele tem dois isso acontece também com carbocátion terciários por causa disso também mas não é só migração de hidreto também pode acontecer migração de metila metila negativa também pode um grupo metila inteirinho sair levando o par de elétrons assim como o hidreto fez e para a posição primária transferindo a carga para a posição terciária no caso a carga positiva mudou de lugar então isso acontece sempre isso acontece sempre que uma carbocátion primário se forma sempre vai haver deslocamento o deslocamento é um dois porque saiu da posição você começa a numerar a cadeia carbônica pela posição do carbocátion então o carbocátion está na posição um posição dois é anotar o hidreto então houve uma migração do deslocamento um dois aqui também um dois porque a metila foi da posição um para a posição da posição dois para a posição um note que a nova molécula é um pouquinho diferente tem que olhar aqui a estrutura reação 27 bom existe também hidrogenações isso aqui já já não é mais uma reação de substituição aqui vem o conceito de FGI FGI em inglês Function Group Interconversion interconversão de grupo funcional FGI então quando aparecer esse FGI você sabe que um grupo funcional se converte no outro o que é um grupo funcional uma hidroxila confere a função de álcool quando está ligado a um carbono SP3 se ele estiver ligado a um carbono SP2 de um benzeno que é um SP2 se ele estiver ligado ao benzeno é um fenol então é uma função fenol se esse hidroxila estiver ligado a um SP2 um carbono SP2 que não seja de um aromático daí é um enol então só a hidroxila já dá três funções químicas um NH2 quando ligado a um carbono é uma amina amina primária se estiver ligado a um carbono carbonílico é uma amida e assim vai então existem as diversas funções químicas quando você converte uma função química em outra você está fazendo um FGI uma interconversão de grupo funcional e uma das maneiras de converter grupos funcionais é fazendo reações de oxidações e de hidrogenação e redução porque uma hidrogenação é quase sinônimo de uma redução se bem que não é a mesma coisa mas toda vez que você hidrogena você introduz os hidrogênios você está reduzindo quase sempre com algumas exceções então aqui existe uma redução chamada redução de clemency que você hidrogena a carbonila o oxigênio sai ligado aos hidrogênios então ele sai e você tem a interconversão de grupo funcional porque aqui nós tínhamos uma carbonila de uma cetona e agora nós não temos mais a carbonila virou um grupo polquila que você pode usar tanto a redução de clemency para fazer isso quanto a redução de volkishner vocês tem esse mecanismo dessas reações lá no capítulo no capítulo 15 parece que tem isso daí não no capítulo 15 eu só apresento mas não dou o mecanismo no capítulo 17 parece que tem o mecanismo nessa reação da redução de volkishner aqui o que acontece é que o ácido clorídrico ataca o zinco que é um metal e o mercúrio também que é um amálgama quando você tem zinco misturado com mercúrio você tem um amálgama que é uma mistura metálica toda solução metálica se chama amálgama você tem um amálgama de zinco e mercúrio o mercúrio é líquido você tem um copo de mercúrio líquido você joga um pedaço de zinco dentro começa a mexer ele vai se dissolver um metal se dissolve dentro do outro dependendo da quantidade de metal que se coloca dentro do mercúrio o mercúrio vai ficando mais grosso como se fosse quando você coloca açúcar na água vai virando um melado vai ficando grosso e ele vai endurecendo então antigamente era usado para fazer molde para obturação dentária você vai misturando os dois até que vira um sólido endurece lá dentro do dente obturando a cárie mas esse amálgama de zinco e mercúrio você joga ácido clorídico em cima dele o ácido clorídico vai atacar os metais vai liberar hidrogênio vai começar a borbulhar hidrogênio esse hidrogênio que vai se borbulhando vai se ligando com o oxigênio vai ser a fonte de hidrogênio para causar a hidrogenação mas hidrogênio sozinho não faria essa reação acontecer não se não bastaria você pegar um cilindro de hidrogênio em borbulhar hidrogênio que a reação acontecia não é só por causa disso é que quando o ácido clorídico atraca o amálgama vai produzindo cloreto de zinco e também cloreto de mercúrio e o cloreto de zinco cloreto de mercúrio também são ácidos de Lewis aliás são ácidos de Lewis funcionam como catalisadores esses catalisadores se ligam no oxigênio o zinco com carga positiva se coordena aqui com o oxigênio puxando os elétrons do oxigênio até que o zinco com duas cargas positivas vira um cátion ele fica eletrofílico ele diz metais gostam de perder elétrons tudo bem mas depois que eles perdem os elétrons eles ficam mudam eles já são mais eletrofílicos eles se coordenam ali com o oxigênio e puxam os elétrons do oxigênio da carbonilha quando faz isso ele facilita a entrada dos hidrogênios aqui no carbono e vai acabar hidrogenando aí a carbonila agora o mecanismo da de Rousk isso já é diferente vocês vão ter que dar uma olhada lá que é mais extensa um pouco reação 31 você também pode fazer conversões então notem você tem que sempre que analisar essas reações nos dois sentidos você tem se alguém chegar com esse grupo R aqui ligado ao benzeno você pode imaginar que ele veio desse composto aqui do composto dessa cetona essa cetona aqui mas como se obteve essa cetona está vendo eu vou começar cobrado de vocês porque eu vou falando mas vocês vão ter que começar a atuar como que eu posso obter essa cetona através de uma reação de acilação de fideográfico que a gente já viu lá atrás fideográfico aqui atrás está ela aqui na reação 8 então você pode introduzir um grupo acila e depois hidrogenar ele tem um grupo R certo esse hidrogênio o grupo nitro você pode converter ele num grupo amino o nitro pode ser hidrogenado também usando uma mistura de aço cruído com estanho é a mesma coisa borbulha hidrogênio hidrogênio acaba se ligando aqui com o grupo e se transformando depois se neutraliza porque no fim quando a reação acaba o grupo amino reage com o ácido clorídico que você está usando para atacar o estanho como existe muito ácido clorídico ele acaba protonando o grupo amino o grupo amino é uma base de Lewis é um grupo alcalino tem um par de elétrons sobre o nitrogênio que ele é protonado pelo ácido clorídico então ele forma NH3 então para você desprotonar você coloca um hidroxodio aí se desprotona senão ele acaba a reação protonada o nitrogênio recebe mais um próton do ácido clorídico que forma N3+, e o contraí é o cloreto que é cloreto de anilina cloro negativo N positivo com 3 hidrogênios aí você coloca o NaOH o Na fica com o cloreto que tem um cloreto que como contraí o do NH3 e o OH fica com o H+, que sai daqui do NH3 se tornando NH2 então você neutraliza o sal de amônia o nitro aqui você pode hidrogenar também usando paládio e hidrogênio paládio é um catalisador hidrogênio borbulho de hidrogênio paládio e transforma também consegue hidrogenar então se você vê uma anilina como que eu preparo uma anilina daí você lembra que você tem que fazer um grupo nitro e como que você obtém um grupo nitro daí você tem que fazer uma nitração está lá atrás a nitração aqui a reação nitração ácido nítrico com ácido sulfúrico que gera NO2 é o mecanismo dessas reações o ácido sulfúrico protona o ácido nítrico gera NO2 positivo o N2 positiva está aqui exercício exercício de reações de substância eletrofílica aromática de o produto da reação do benzeno em excesso com cada um dos seguintes reagentes cloreto de isobutila mais cloreto de alumínio o que vai dar quando você pega cloreto de isobutila e benzeno o que vai se formar? o isobutil benzeno isobutil benzeno e vamos ver aqui vou pegar e vou copiar isso aqui vou pegar e copiar isso aqui e a gente vai vamos jogar lá no quendral então está aqui benzeno certo? está aqui o benzeno e o produto da reação do benzeno com excesso então vou colocar do seguinte sergente vamos pegar primeiro o ar está aqui o ar então ele diz que é para a gente usar um excesso de cloreto de isobutila o que é o isobutila? o isobutila é uma molécula eu acho que é assim é isso aqui o isobutila o cloreto de isobutila vou colocar um cloro aqui se vocês quiserem colorir vocês vem aqui e mexe na cor coloca aí um verdão para o cloro pronto ficou bonito então e coloca alumínio cloreto de alumínio como catalisador vou colocar o catalisador na parte muito bem corrigiu perfeito fico feliz que você tenha se dado conta está aqui está aqui por que ele não ai porque ele está pronto se quiser alinhar isso aqui tudo do lado direito esse ali tem objeto alinhar para a esquerda capricho isso aqui você pode deixar no meio aqui e tal subir um pouquinho e tal pronto então o Mateus acho que matou a charada hein Mateus control G para agrupar pronto então quando o alumínio se coordenar com o cloro e retirar esse cloro daqui a carga positiva a ligação que vai se quebrar originalmente vai ser qual vai ser essa ligação com o cloro vai ser essa ligação com o cloro eita eita caramba esqueci onde é que está o negócio está aqui então quem vai se quebrar vai ser aqui tá estão conseguindo ver aí não vai ter que quebrar aqui né sim está assim sim professor quando o alumínio quando o alumínio chega aqui o alumínio ele tem ele tem 3 elétrons né o alumínio então ele tem um cloro que faz uma ligação com ele aqui com ele aqui e outro cloro né para cá então tem 3 cloros aí e cada um desses cloros está está retirando elétrons meu mouse está querendo se morrer então ele ele pega um par de elétrons do um par de elétrons do ele pega um par de elétrons aqui né esse par de elétrons vai vai para o par de elétrons no pal no alumínio o alumínio não tem par de elétrons meu Deus ele só tem 3 elétrons do alumínio quem tem pares de elétrons é o cloro tá o alumínio só tem 3 elétrons ele já está fazendo 3 ligações aqui então ele não pode né doar elétrons então esse par de elétrons vai esse par de elétrons vai para lá e daí consequentemente essa ligação se quebra aqui e se forma um carbocátil o carbocátil que vai se formar vou pegar essa molécula objeto desagrupar você pega essa molécula aqui e vai se formar um carbocátil isso aqui vai apagar e vai se formar um carbocátil nasce carbono eu vou colocar na forma de CH3 aqui ó CH3 CH2 CH3 e aqui também um CH3 aqui no CH3 vamos fazer tudo bonitinho esse aqui esse aqui na verdade vai ser um CH2 porque era um CH2 que tinha aqui tinha um CH2 esse CH2 e vai ficar uma carga positiva aí sobre esse carbono bem aqui e claro aqui no centro nós temos um... esse aqui é um isobotil né é isso mesmo isso é um isobotil e aqui temos um carbono aqui nós temos um carbono CH tá CH pronto então essa daí é a molécula bonitinha né o que vai acontecer vai haver uma migração de que? de hidreto é de hidreto né preferencialmente acontece de migrações de hidreto tá então o hidreto que estava aqui certo vai migrar ele vai sair daqui e vai mudar de posição ele vai né todo ele vai sair daqui e vai vir pra cá se você quiser deixar bem né tem destaque você pode selecionar esse negócio aqui né e essa ligação aqui mudar de cor né colocar em vermelho pronto daí você muda ele de lugar então ele vai vai ficar aqui jeito vou pegar transferir aqui vou apagar agora essa carga positiva aqui vou apagar aqui e vou colocar o hidreto aqui nessa posição né tá então esse hidreto vem pra cá e a carga positiva dá um duplo clique assim e a carga positiva muda de lugar vem pra cá certo então agora sim e é essa né é esse é essa espécie aí que vai atacar que vai atacar né o benzeno pode fazer assim se for o caso pronto assim e daí bom né vai vai acabar havendo substituição e obtenção de de um composto que não é bem vou colocar em qualquer uma posição que são equivalentes não era bem aquilo né mas foi mais daqui então era pra se se não houvesse a se não houvesse né se não houvesse aí o rearranjo o produto seria qual seria isso aqui conforme havia previsto inicialmente o Mateus seria isso aqui mas não vai acontecer né não vai acontecer porque o rearranjo acontece rapidamente então a gente coloca isso aqui não vai acontecer pra mostrar que não vai acontecer você pode colocar um x assim né assim assim né certo aqui nível de cor e tal nível de cor pronto isso aqui não vai acontecer o que vai acontecer de verdade vai ser a formação disso daqui né professor diga peço até desculpa até pela minha pergunta mas é que eu queria saber na parte do do hidreto que o senhor passou anteriormente porque ele não foi pro pro CH que assim tem CH2 aí como ele doa esse elétrico esse hidreto porque ele não ficou CH3 ele ficou né ele ficou é que tem dois aqui que ficou em evidência né tem dois que fica em evidência esses dois aqui estão em evidência aí eu não poderia aí eu não poderia colocar o CH3 é você pode colocar só que eu deixei ele em destaque aqui né pra mostrar que ele saiu de um lugar e foi pra outro igual tava só coloquei ele em destaque aqui mas eu posso simplesmente apagar e colocar CH3 igual tá nos outros só pra ficar bem explícito né que ele saiu de um lugar e foi pra outro eu deixei ele em destaque mas os outros dois hidrogênios estão ligados da mesma maneira que tá esse em vermelho aqui estão os outros dois só que um tá escrito de forma compacta né sem usar o tracinho eu vou tá mostrando um tracinho mas todos eles estão ligados ao carbono tá tá bom ligado desculpa nada não pode perguntar eu gosto que pergunte mesmo porque a gente vê que a pessoa tá aí né às vezes nem sei se tá bom tá aí então esse que é o produto da reação e agora vamos pro seguinte item C o item C aqui ele usa né ele usa cloreto de pentanila né esse aqui é cloreto tá esse aqui é alumínio caramba que tudo esquisito e aqui é um cloro minúsculo é subscrito e esse L é minúsculo então isso aqui tá um pouco foi copiado e veio desconfigurado lá na copia tá control V esse aqui também é control V reagentes né tá um pouco estranho aqui é o D que seria o último também então isso daqui são as três as três questões a primeira tá aí vamos pra segunda seria B né esse aqui é o D esse aqui é o C e se a gente fizer essa reação usando cloreto de neopentila né neopentila neopentila são cinco carbonos tá então são um dois três quatro cinco então cinco aí tá e o cloreto estaria aqui assim acho que neopentila é isso tá acho que é isso neopentila ou talvez ele teria não esqueça o pentil ou neopentila ou seria assim neopentila talvez neopentila seja isso cloreto neopentila então nós seríamos essa molécula aqui né se for neopentila bom se não lembramos exatamente quem é neopentila a gente pode dar uma consultada aqui no pai dos bobos neopentila 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 estrutura neopentila é tem um carbono paternário se tem um carbono paternário tem um carbono paternário é como eu desenhei mesmo então é um carbono paternário aqui né ligado com um carbono é são notem que quantos carbonos nós temos aí nós temos uma metila duas três metilas né mais um carbono central quatro e mais esse aqui seria um dois três quatro cinco né cinco carbonos então isso que é penta né neopentila é isso aí então se você usar neopentila o que vai dar gente o que vai dar que produto vai se formar se a gente usar neopentila aqui a gente coloca oito ilumínio também isso aqui tá sublinhado né isso é sublinhado o que que você acha Matheus o que vai se formar aí professor vai ocorrer o rearranjo de novo levando a formação desse carbocátio testiário vai quebrar a ligação inicialmente aqui né isso isso exatamente esse cloreto sai depois forma o rearranjo né a metila aqui vai se formar uma carga positiva aqui nessa posição certo e agora aí ocorre o rearranjo rearranjo de quem é dessa metila formando um carbocátio testiário isso aqui aqui notem gente que não tem como haver uma migração de hidrito do carbono do carbono paternário tá o carbono paternário aqui ele não tem como migrar né certo ele não tem como migrar o carbono hidrógeno não existe hidritos aqui no carbono paternário o carbono paternário é esse carbono do centro aqui tá esse carbono do centro ele não tem hidrogênio pra migrar ele só tem CH3 eu tô destacando um do CH3 mas são três né certo existe CH3 aqui existe CH3 aqui e existe agora um CH2 aqui né porque ele fica se chocando ali do lado acho que é por isso CH3 né deixa eu pegar aqui e tirar isso então aqui é um CH2 né essa carga positiva aqui é um CH2 então quem sai quem migra de posição é esse CH3 inteiro que sai daí e vai pro né vai aqui vai aqui pro outro carbono aqui tá vai pra cá e daí você vai ter né quando isso acontecer vai acontecer o seguinte então vamos ter então vamos ter aqui o seguinte quando isso daqui essa carga positiva vai sair daqui vai sair do lugar e vai vir aqui vai vir aqui o CH3 vai vir pra essa ponta aqui então ele larga de estar aqui já não vai estar mais aqui apago ele e a carga positiva vai ficar onde ele tava originalmente onde que o metil de onde ele saiu vai ficar aqui tá certo então isso daqui é que vai reagir com né só tem que fazer isso pra esse lado de cá né tem que fazer isso aqui isso aqui primeiro vai se converter nisso e daí né essa molécula aqui vai né sofrer a ação desse desse carbocátil e não do outro e né qual vai ser o produto o produto vai ser aí ele pode entrar em qualquer posição vai ser aquele carbono que tá ali é e um deles aqui né vou colocar um a mais aqui colocar o CH3 aqui nessa ponta tá aí aqui também tem CH3 e aqui tem CH3 tá aí vai formar isso aí pra não ficar tão co-gestionado vou deixar assim então esse aqui é o item B né esse aqui é o item B pronto esse aqui é o A e agora o próximo é C propeno mais né ácido fluorido então se eu pegar o benzeno e e colocar o propeno o propeno ele é uma molécula assim propeno são são três carbonos esse é o propeno e colocar o ácido fluorídico HF o que que vai acontecer? vai ocorrer adição eletrofílica né no alceno depois vai ocorrer o rearranjo formando o carbocatio secundado e depois a substituição eletrofílica no benzeno é que aqui nem nem rearranjo vai acontecer né porque quando o H mais protonar esse né esse ponto ah já é no mais substituto ele já vai já vai já vai atacar na posição ele já vai formar o carbocatio na posição certa quando o par de elétrons vir aqui esse par de elétrons vir aqui já vai se formar vai se formar aí um um carbocatio secundário que preferencialmente os carbocatio nessas reações já se forma o carbocatio mais estável então o carbocatio vamos colocar aqui se esse hidrogênio for vermelho ele entraria vai entrar aqui na posição vai entrar aqui hidrogênio positivo aqui a gente clica nele aqui depois dá um duplo clique ele vem pronto e a carga positiva já vai se formar já no carbocatio já vai se formar na posição certa e daí quando isso acontecer estou fazendo de qualquer jeito aqui para vocês poderem acompanhar então aqui a gente capricha um pouquinho mais mas vai acontecer um ataque certo e daí como consequência desse ataque vai se formar depois de alguns passos vai se formar aí um ISO uma substituição a introdução de um ISO propil pronto se formam isso aí isso aqui é o C né tá aqui no C beleza então já temos aí o A, B, C e o último de cloro metano de cloro metano de cloro metano mais cloreto de alumínio então se você pegar o benzeno de cloro metano de cloro metano tem que lembrar o carbono com dois cloros então são dois hidrogênios um hidrogênio para cá um hidrogênio para cá e dois cloros aqui tem um cloro coxado não sei por que ele está me deixando sublinhado nunca aconteceu está ficando tudo sublinhado bom, é, está aí daí você usa o cloreto de alumínio nem vai precisar acontecer não vai precisar acontecer nada aí, né de rearranjo porque só tem só tem só tem quando sair um cloro desse aqui vai se formar um carbocátion sobre o carbono só tem um carbono e daí vai ter os hidrogênios dois hidrogênios e um cloro um dos cloros vão sair o cloro que sai é o mais eletronegativo é ele que tem força para quebrar a ligação e ficar com os elétrons não é o hidrogênio que tem força para quebrar a ligação e ficar com os elétrons é o cloro que tem essa força ele quebra e leva os elétrons quando ele leva os elétrons forma um carbocátion sobre a ligação que ele tinha com o carbono e o carbono fica positivo e o cloro negativo então forma isso daqui isso daqui é o item D não precisa de rearranjo está certo está fácil com isso a gente acaba a aula de hoje eu vou ver se eu monto mais algumas atividades para vocês eu acredito que é importante cada um fazer praticar isso certo a gente vai ver se faz mais exercícios para praticar as ideias a gente continua amanhã então nesse mesmo horário está certo alguém tem dúvida dá uma presença tem que dar a presença de escrever presente isso aí certo professor eu acho que vou tentar praticar bastante porque às vezes fico com dúvida em algumas coisas mas isso vou tentar praticar tem que ir as ideias elas são recentes então então ela pode para você fixar é bom fazer repetir fazer alguns exercícios tem que ser fixa esses conceitos os exercícios são bons para isso eles dão exemplos de situações como essa você às vezes quando topa um exercício a primeira vez você olha e não cai a ficha fica com aquela dúvida com aquela incerteza com aquela insegurança mas depois que você vê como que é feito aquilo lá fica na memória assim ah tá então é isso que acontece você memoriza tem que fazer exercício e quando a gente resolve exercícios parece fácil quando a gente quebra a cabeça e depois de quebrar a cabeça que a gente encontra a solução aquilo lá não esquece mais fica sempre na memória tá certo então tá qualquer dúvida vocês me contactem aqui pelo pelo whatsapp eu estarei disponível tá certo Andressa tá certo obrigada nada tá certo Matheus Manara Márcia até amanhã até amanhã até amanhã pensando em várias possibilidades vou responder alguns exercícios pra tentar acompanhar melhor amanhã muito bem também fico medo de ficar pra trás pelo fato de algumas coisas ainda assim um pouco mais complicada pra mim porque sou da biologia mas eu digo meu Deus eu vejo o Matheus falando eu fico ai meu Deus do céu eu gostei eu fico bem mas mais tarde vai dar certo é são conceitos assim que estão um pouco enferrujados ou às vezes não foram vistos ainda né é tá bem enferrujado viu faz muito tempo tá bom bote uns 13 anos aí fiquei estudando ontem até 9 da noite e não dormi porque toda vez que eu fechava o olho eu vi a reação na minha cabeça tá acabada hoje aí tem pesadelo não estudem a noite estudem a tarde tá certo descansa um pouco também que é bom faz parte descansar um pouco a gente fica muito fixado num assunto e às vezes a gente se dispersa e essa dispersão é importante também que durante uma dispersão é que às vezes vem a resposta dos exercícios foi assim com muitos descobertos científicos o cara fica insistindo num pensamento parece que satura os neurônios fadiga eles né de repente dá uma distraída pensa em alguma coisa aquilo parece que vem assim como do nada a resposta aparece na cabeça mas a pessoa precisa ter se esforçado pra que essas mágicas aconteçam se a pessoa fala assim não vou nem me esforçar que ela vai vir ela não vai vir não agora se você quebrar a cabeça e depois parar daí ela vem às vezes ela vem tá certo? então tá bom a gente se vê amanhã até mais até professor até amanhã até amanhã tchau 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 essa deve ficar amanhã professor tchau 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 Obrigado.